Aclamai o Senhor, ó terra inteira Aclamai o Senhor, ó terra inteira Aclamai o Senhor, ó terra inteira Servi ao Senhor com alegria E já Ele, cantando jubilosos Aclamai o Senhor, ó terra inteira Saber que o Senhor, só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu rebanho Aclamai o Senhor, ó terra inteira Entrai por Suas portas, dando graças E em Seus átrios, com hinos de louvor Dai-lhe graças, Seu nome, vem dizer Aclamai o Senhor, ó terra inteira Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel, ó terra inteira Aclamai o Senhor, ó terra inteira Aclamai o Senhor, ó terra inteira Aclamai o Senhor, ó terra inteira Amém